Um salve para você que se liga aqui no canal do Tef, sou o Thiago Franklin e você está no meu canal, onde encontro conteúdo diário do Botafogo nesta plataforma. Aqui você tem notícias, você tem informações sobre bastidores, você tem tudo relacionado a Botafogo. Aqui o Botafogo é sempre prioridade. E como eu falei semana passada, toda semana vamos dar um espaço a mais para as divisões de base. E hoje vou bater um papo com o diretor-geral da base, Manuel Renha. Roda a vinheta e daqui a pouco a gente conversa com o Renha. Foi difícil falar com o Renha. O Renha é escorregadio, não gosta muito de entrevistas, mas a gente conseguiu bater um papo com ele. Não foi por câmera, não foi por, digamos que vídeo, foi apenas por mensagens de áudio e serão colocadas aqui neste nosso bate-papo de hoje. Irão rolar vídeos de gols das divisões de base, de times da base do Botafogo. Colocarei sempre acima qual seria, sub-20, sub-17, sub-15, sub-13, sub-12. E as imagens são do perfil aqui no YouTube Botafogo Análise ou canal do Zezinho Machado. Que o Zezinho Machado é mais especificamente falando do sub-15 alvinegro. Então vou pegar imagens dessas duas páginas de Botafogo aqui no YouTube que são só de futebol mostrando apenas os gols das divisões de base. Irei colocar neste bate-papo aqui para vocês não ficarem só ouvindo, né? Ficarem vendo alguns lances da base botafoguense. Renha, primeiramente muito obrigado por ter aceito participar aqui do canal do TF neste nosso bate-papo. A base alvinegra precisa ser ouvida e mostrada. Nosso canal, como tem quase 30 mil inscritos, é um canal que tem uma visibilidade muito interessante com a torcida alvinegra, é muito bacana que o botafoguense conheça mais um pouco das divisões de base. Como você faz, Renha, a mágica que vocês tentam fazer na base para diminuir essa diferença em campo do Botafogo ter o quarto orçamento dos grandes clubes do Rio? Bom dia, Thiago. Bom, é verdade, hoje é quem tem o menor investimento. A gente tenta trabalhar com grupos menores de jogadores, investindo mais tempo no desenvolvimento deles, mas realmente a gente tem diferenças gritantes a nível de não só infraestrutura, o Flamengo e o Fluminense têm seus centros de treinamento, o Vasco não, mas o Vasco investe mais na base do que a gente, ele acabou até de direcionar o projeto incentivado da TIM para a base, porque entende que é importante colocar o dinheiro disponível em esporte que pode dar retorno, que é a formação dos jogadores. E isso, sem dúvida nenhuma, onde você bota mais recursos financeiros, você tem condição de melhorar. Para você ter ideia, a gente até hoje não tem suplemento aqui para os atletas da base, eu não consigo ter uma sala de musculação melhor. Então, isso tudo atrapalha muito no desenvolvimento e na formação dos nossos atletas. Basicamente, o que a gente tem feito é sempre trabalhar com grupos menores de atletas e tentar, em função de conhecê-los melhor, desenvolver, mas isso tudo atrapalha. Até na própria captação também, a minha rede de captação é menor, eu não tenho uma rede de captação tão grande quanto os outros clubes. Isso tudo porque se você tem um orçamento menor, você não consegue gastar tanto quanto poderia eu investir em áreas que você poderia ter uma atuação mais efetiva. Sabendo dessa dificuldade que o Botafogo tem em relação a contratações para a base, você falou anteriormente, essa distância que existe entre os outros clubes, como você faz esse processo de captação? Como que o Botafogo consegue arrumar bons jogadores para as divisões de base? A captação hoje a gente tem a parceria através do Futsal com a Casa de Espanha, a gente tem algumas escolas, a Tropes é uma lá em Niterói, que já trabalha com a gente há bastante tempo. Um bom exemplo é o Matheus Nascimento, que é o centro avanho da seleção brasileira sub-15, veio de lá, da Espanha de lá para o Botafogo, já muito cedo. É um dos maiores problemas que a gente tem em função da diferença orçamentária, porque eu tenho coisas básicas aqui que eu não posso abrir mão. Então, quando eu tenho restrição de recursos financeiros em relação aos outros, a minha rede de captação não é muito grande. Não consigo aumentar o número de captadores para você ter pelo país a fora. Então, o que a gente procura fazer é parceria, tem a parceria também com o TAC, que fica lá no Sul, e através desses clubes procurar talentos em outras regiões. Mas temos o processo seletivo que é aberto a todos, mas que acaba ficando muito restrito a atletas aqui do Rio de Janeiro. A gente tenta observar em outros torneios, jogadores jovens que possam interessar, mas até a questão também de alojamento nosso, novamente, por restrição de orçamento e local para colocar esses atletas, diminui muito o potencial. Se você for olhar, a maioria dos nossos atletas, a maioria significativa é aqui do Rio de Janeiro. Isso limita bastante. Renha, o Enemco do Botafogo tem vários jogadores formados em casa. Qual deles, que subiu agora recentemente, você acha que tem mais condições de estourar? Estourar, para quem não sabe o linguajar do futebol, é se destacar na categoria principal do alvinegro. Bom, os jogadores que estão lá em cima, eu costumo dizer que, eu sou engenheiro, que futebol não é ciência exata, um mais um vai dar dois sempre. Então, muitas vezes, você aposta em um determinado atleta que aparenta ter uma qualidade diferenciada e que vai vingar no profissional, só que tem diversos fatores que influenciam, principalmente nessa subida da base para o profissional. Normalmente, o atleta começa a ganhar um salário melhor. Muitas vezes se perde nisso, porque basta ganhar um salário melhor para começar a fazer outras atividades extracampo que atrapalham muito o desenvolvimento profissional. Estou falando especificamente, começa muito para a noite. Aí depende do perfil de cada um e o foco que esse atleta quer ter na carreira. Mas, desses que subiram agora, eu acho que o Juan tem um bom potencial, o Lucas Barros tem bom potencial. Mas, depois, muito o que você vai entregar? É muito difícil você carimbar que esse jogador vai dar certo ou não novamente, porque tem uma série de fatores extracampo que passam a influenciar, principalmente quando a visibilidade aumenta muito. Isso, sem dúvida, acontece a partir do momento que você está no time profissional, como também a pressão, a cobrança é muito maior. E aí vai muito a reação de cada um desses atletas. Eu acho que todos que subiram, a gente torce por eles. Primeiro, até pelo relacionamento que a gente estabelece aqui. Claro que a gente quer que eles tenham sucesso nas suas vidas profissionais. E também pelo clube, né? Porque, quanto mais esses meninos apresentarem, se valorizarem, vão poder ajudar tecnicamente no elenco profissional, como até, possivelmente, gerar receita futura para o clube em negociações, principalmente para o exterior. Renan, este ano, o Botafogo teve vários jogadores convocados para as divisões de base do futebol nacional. Como você faz para evitar o assédio dos empresários, que digamos que alguns são... Ah, eu nem vou falar a palavra certa aqui, né? Mas são torcedores que, pela minha cara, sabem o que eu quis dizer. Como você faz para conseguir administrar isso e tirar os jogadores desses olhares, desses empresários? A assédio é muito grande, principalmente o jogador que vai para... convocado para a seleção brasileira. Aí depende muito do entorno desse jogador, da família. O clube procura, por trabalhar com menos jogadores, a gente procura estar bem próximo às famílias, né? É claro que tem sempre a ação aí de empresários, e aí, como em toda profissão, você tem empresários que são corretos, outros empresários que não são tão corretos, que vendem expectativas que a gente sabe que, na prática, não são fáceis de acontecer. E, muitas vezes, a família, por necessidade financeira, acaba tomando decisões que, se pudesse esperar um pouco mais e aguardar, talvez fosse melhor, né? Mas aí, isso aí é particular de cada um. A gente procura sempre aproximar os atletas ao clube, que eles se identifiquem com o clube, e mostrar que, aqui dentro, a gente já trabalha no desenvolvimento deles a médio e longo prazo. Então, é isso que a gente tenta colocar como atrativo, né? E valorizar sempre os nossos atletas. Acho que uma das grandes sinalizações que o Botafogo dá hoje é o número de atletas que são aproveitados da categoria de base no elenco profissional. Então, realmente, o menino chega aqui e vê que, se ele performar, ele tem boas possibilidades de um dia estar no elenco profissional do Botafogo. E isso, sem dúvida nenhuma, vai dar mais visibilidade para ele e para a carreira dele. Renha, qual a importância do CT para as divisões de base do Botafogo? O CT, ele traz uma série de benefícios, né? Hoje, a estrutura do Botafogo é descentralizada. O profissional treina no Nilton Santos, o sub-20 em general severiano. E as demais categorias, do 11 ao 17, em Caio Martins. Isso é ruim, porque você perde sinergia, a troca de informação, está todo mundo no mesmo local. Mesmo que você vá treinar em campos diferentes e em horários, algumas das categorias diferentes, mas você integra todo o corpo técnico, a troca de informação flui melhor. Você, no CT, você vai ter novamente uma sala de musculação que vai poder ser utilizada por todos os atletas, né? Começa a fazer normalmente musculação a partir dos 16 anos, coisa que hoje a gente não tem na base, né? Os nossos aparelhos são muito antigos e são poucos, né? Para a quantidade de atleta que a gente tem. A gente espera poder contar aí com essa parte toda aí de suplementação alimentar dentro do projeto. Então, tem várias coisas que a gente precisa evoluir, que são esses detalhes que no dia a dia acabam gerando uma diferença no... E, às vezes, é uma diferença bastante significativa no desenvolvimento e formação dos seus atletas. Só para dar um exemplo, né? O Canu, que entrou no último jogo, eu já não via coisa de alguns meses, né? Você vê que ele está bem mais forte, né? Isso tudo porque está tomando suplemento lá no profissional, tem sala de musculação. Isso não é só ele, não. Todos os outros atletas, o Enderson é outro exemplo, esse tipo de coisa, que é importante que você já deveria estar, a partir dos 16 anos, gradativamente, introduzindo aqui nos seus atletas da categoria de base. Mas, a nossa realidade, infelizmente, é essa. A gente tenta, ainda procura até hoje, essa questão do suplemento, a luta que englora há cinco anos. Eu tenho tentado, pleiteado, visto se a gente consegue patrocínio, mas até o momento, não. Então, fica muito na dependência daqueles atletas que já têm bolsa, que já têm contrato profissional, pegaram em uma parte do que eles recebem, né? E investirem neles próprios com a suplementação adequada. Mas eu acho que, sem dúvida nenhuma, isso daí era uma obrigação do clube. Tem uma geração que eu trato com carinho especial, acho que deve ter sido uma das primeiras pessoas que cobrem o Botafogo a falar dela, que é a geração 2004. Eu quero que você comente um pouco sobre esses jogadores, sobre plano de carreira, você pode falar um pouquinho? E outro, especificamente, Matheus Acimento, você tem plano de carreira para si? Essa joia do futebol brasileiro e do Botafogo? Com relação à geração 2004, aqui no Brasil, né? A lei, a lei não, da FIFA, na realidade, você só permite que você assine o contrato quando o menino tem 16 anos, contrato profissional. Mas desde os 14 anos, você pode fazer a bolsa de formação. A bolsa de formação, ela te dá uma certa proteção. Então, a maioria dos atletas do elenco 2004, que é um elenco realmente mais equilibrado, e como você mencionou aí na pergunta, eu acho que é a melhor geração que a gente tem hoje na nossa categoria de base, a maioria deles está em bolsa de formação, que já é uma proteção que o clube tem. Mas a melhor proteção, sem dúvida nenhuma, é quando ele assina o contrato profissional. E aí, esses garotos que hoje estão com 15 anos de idade, só a partir do ano que vem que eles podem entrar em contrato. Mas, como eu disse, a gente usa a bolsa de formação, que já dá uma certa proteção ao clube. Para o atleta sair, tem que haver uma indenização, que é calculada em função da bolsa e dos custos de formação que o clube teve. E, simplesmente, ele não pode ir de um clube para o outro. Ele tem que ficar parado dois anos para fazer essa movimentação, sem que haja indenização para o clube de origem. A gente está desenvolvendo um plano de carreira para o Maternacimento. Inclusive, amanhã, tem reunião com os pais dele para apresentar qual é a nossa ideia. A gente tem procurado manter sempre próximo e a relação com os pais dele e deixa o canal de comunicação bem aberto. Mas, tem sim, tanto ele, o Jonathan e o Cauê. A gente já está subindo a nível de... sub-17, para esse sentido. Também sem atropelar o processo. E tem algumas coisas que a gente está imaginando aqui já até a nível de disposição para o mercado europeu. Mas, isso tudo passa para uma conversa com o pai dele primeiro. Tá bom? Abraço! Valeu, Renha! Muito obrigado por sua participação aqui no canal do TF. Sei que a galera vai gostar dessa entrevista. Você falou alguns pontos que me deixaram preocupados em relação à nossa estrutura de base, o que pode ser melhorado, até mesmo para poder atrair novos talentos para a General Severiano. Ou para o novo CT. E, olha, estamos de dedo cruzado. Espero que vocês tenham gostado. Deixe aquele like, se inscreva no canal, ative o sininho, mande no seu grupo do WhatsApp favorito, o seu grupo do Botafogo. Acho que é importante cada pessoa conhecer um pouquinho mais da base do Botafogo. Estou até repetitivo, mas esse é muito bacana. Agora, vai rolar um pouquinho da promoção da capa com o canal do TF. Olha a promoção. Está rolando um sorteio aqui, uma campanha, uma competição para você ganhar essa camisa da capa. Como que faz? Simples. Entre no seu perfil do Instagram, marque canal do TF, marque capa Brasil, coloque uma camisa do Botafogo, que foi utilizada na época da capa, entre 2004 e 2009, meados de 2009, e conte um jogo que te marcou muito nessa época de parceria. As duas melhores histórias com a camisa do Botafogo vão para um sorteio no dia 20 de agosto, lá nos meus perfis, tanto do Instagram, tanto do Twitter. Então, é sua chance de ganhar essa camisa maneiríssima da capa. É isso aí, galera. Até o dia 20, hein? Está chegando o dia 20. O conteúdo do canal do TF é bom, visto o capa que é melhor ainda, links aqui na descrição para você conseguir novos produtos da parceira do Botafogo. Estamos juntos. Até amanhã ou até qualquer hora. Aliás, hoje, 20 horas, teremos live aqui no canal do TF. Então, você que gosta das minhas lives, hoje, às 20 horas. Tamo junto e aquele abraço.